Sacrificio De rock and roll E essas filas querem morrer Nesta noite, nena Eu vou poder te ver Eu não te desespero mais A vela vai soplar e se te vai matar Sacrificio De rock and roll E essas filas querem morrer Não te preocupes Vem a quem toca esta noite Eu não te desespero mais A vela vai soplar e se te vai matar A vela vai soplar e se te vai matar Sacrificio 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 Não se preocupe, venha, que esta noite toca a fiel De sacrifício em roca e roca, que estas filas querem mover En esta noite, venha, no vas a poder ter No te desesperes más, la vela vas a soplar, e se te va empapar Ustedes, venha, 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 venha De sacrifício, eu te preocupe, esterna é Gracias Vamos lá, Jess. Sacrificio 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 Não te preocupes de nada Esta noite toca a pied Como desde que empezamos, eh? Sacrificio y rock and roll Fernando, heroico, sobrevivientes O que é isso?